A casa teve dois projetos aprovados e agora aguardam a sanção do Poder Executivo, o do vereador Jovino Cardoso, que institui o Setembro Cristão. Nós temos em Blumenau mais de 800 templos religiosos. São muitas igrejas, são mais de 350 denominações que fazem parte do dia a dia da nossa cidade. Então, queira ou não, nós temos que dar uma oportunidade para que a nossa cultura cristã, os movimentos cristãos possam também ter a sua oportunidade de fazer as suas apresentações, seja nas nossas praças, nos teatros ou até mesmo nos espaços públicos, para divulgar aquilo que temos de tão importante, que faz parte do dia a dia da nossa gente. E também o do vereador Almir Vieira, que cria o Dia Municipal dos Colecionadores Atiradores Desportivos e Caçadores, CAQ. Esse projeto visa incentivar os CAQs, os atiradores desportivos, e além disso também, ele vai também de encontro aos clubes de caça e tiro, que também já tem por si só atiradores lá de esportistas. O que acontece? A cidade de Blumenau é uma cidade que tem muito clube de caça e tiro. Então, nada mais é que um incentivo, fazer lembrar a prática desse esporte, tantos esportes que são lembrados nas cidades, então não poderia deixar de aproveitar também, já que os atiradores esportivos, o CAQs, cresceram muito em todo o Brasil, através de legislação, através de colocando a prática cada vez mais sendo oficial. O vereador também falou sobre o projeto Absorvendo Amor, que reforça a importância da saúde íntima e arrecada absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social, além de dar oportunidade para o crescimento do empreendedorismo. A campanha iniciou publicamente em 2020 e foram arrecadados e doados até o início de 2022 mais de 10 mil absorventes, mais desodorantes, sabonetes, além de outros produtos de higiene feminina. Outras demandas também foram lembradas na tribuna. Uma notícia positiva para a Grande Velha, a obra em andamento de mais uma rua, são diversas ruas que a gente conseguiu recursos, buscou recursos com a nossa representação federal, então a gente conseguiu levar melhoria na qualidade de vida, dando fim à lama, poeira aos buracos, não diferente da obra que mostrei ali as fotos da rua Emílio Padarates na Velha, juntamente com várias outras que já foram entregues e que também estão em andamento. São obras importantes que buscamos como vereador da cidade, em vários bairros. Também enaltecemos a ordem de serviço assinada para a reforma geral da Escola Conselheiro Mafra, lá no bairro Velha Grande, pela qual tanto lutamos, então é importante esse investimento na educação, mas também fizemos cobranças, cobranças também com relação à saúde. A situação mostramos algumas fotos, algumas imagens ali com relação ao estado que se encontra precário do SF Herão Rebelo na Velha Grande. Está realmente uma situação lamentável, goteiras, infiltração, ameaça do teto desabar.